Muito boa noite pessoal, século XX no ar mais uma vez alemão falando, se você ouviu um sonzinho de fundo aí é o martelinho que tá com som alto lá hein Facebook não pode cortar nem o Youtube, mas eu vou pôr a minha musiquinha aí Olha que Itamar bacana pessoal, sexta-feira 7 horas da noite, dia 5 de junho Você que procura um Itamar extremamente íntegro é esse aqui Então lanterna original, farol original, pisca, pintura, roda datada 93, 94 esse carro Ele tem 122 mil quilômetros, um carro 1993, você falar que é alto, pelo amor de Deus Só foi retocado os paralamas, porque eu não sei que mania que o pessoal tem de acertar o paralama Porém não tem diferença de cor nenhuma e muito bem feito e se não falar que retocou o paralama Provavelmente você não ia saber, porque é muito bem feito Essas faixinhas ainda são originais dele, não é comprada em Mercado Livre nem Reposição São originais, estribo original Aqui embaixo, olha que bacana, copinha original, roda datada 93 Olha lá, 3 Aqui onde respirinho da água, onde vaza, chupetinha Dá pra ver? Não Porque é muito raro, é uma borrachinha lá que fica debaixo do farol pra se entrar água Totalmente ponteado lá, tudo certinho, aquela afetação tudo original Os aros de faróis são originais Para-choque, borrachão, tudo original nesse carro Estribo, rodas 4, 5, né? Vou mostrar aqui já a parte do motor Tem manual, tudo certinho Motor totalmente original, não foi nada pintado, nada retocado Original, não mexemos em nada pra você ver A adesivinha ali é original, nada de comprado em Mercado Livre Essa lanterninha aqui é original também, a luz de placa Tem o manualzinho dele original Vamos lá Tapeçaria muito íntegra Original Tem, lógico, que esse amassadinho, final 93, põe aí quantos anos Mas nada de rasgado Cara, muito íntegro, muito íntegro Aí um camarada aí falou Ah, se não tem, esse é o luxo Porque tem o volante e não tem o reloginho Então eu tirar o volante, eu tirar o reloginho É um inteligentão, sabe? Falando um monte de besteira Esse volante, 93 datado também Saiu nele sem o reloginho Não me pergunte por que Eu não sei O que eu sei é que saiu nele e é original dele Porém, se você tem dúvida Me chama no WhatsApp que eu te mando A foto dele em 93 Que meu amigo tem No lançamento dele com o Itamar Lá em 93 Branco, inclusive Com esse volante Sem reloginho E sem o porta-treco ali Exatamente desse jeito Eu tenho a foto de 1993 Então, se você tiver dúvida Você chama Que eu mostro, beleza? Então vamos lá Um somzinho aí, Vox Vox e Cia, meu amigo Bola Abraço, bola Seu camarada Olha lá, amigo Eu ia te falar que tem 22 mil quilômetros Mas não tem Tem 122 mil quilômetros Porém, o carro é extremamente novo, pessoal R$29,900 Não dá pra tirar nada A soalha original É tudo original nesse carro, cara Tudo original Não dá pra tirar nada R$29,900 E é muito bacana Ó, cabo de vela ainda era original Volkswagen acabou de trocar Porque tava dando uma soalhada Mas deixou aqui pra gente ver Outra pecinha que tá aqui Que eu não lembro qual que é Mas original Que tava aí guardado Então ele pôs os cabos novos E o estepe Tem aqui tratado também Dá pra ver legal Vou dar uma pausa pra te mostrar Os arrebites Tudo originalzinho aí Dá uma pausa pra te mostrar Ó, o Will, meu filho Esqueceu de passar uma serinha aqui Tá vendo? A gente dá uma massinha de polir Fica bacana Calafetação ali Original ainda Ó Tudo calafetadinho Original Ali ó, desse vinho Aqui o outro Cara, muito íntegro esse carro Muito íntegro Pausa Beleza, pessoal? Então é isso aí Itamar 1993-94 Se eu não me engano Ele é de Outubro de 93 Bom, tá aí Extremamente íntegro Com pintura original ainda Com alguns retoques Nos paralamas somente Muito bonito mesmo Eu particularmente Gosto muito do branco E aí você fica à vontade Escapamento original ainda Tudo original, cara Tudo original Carro extremamente íntegro Do jeito que você Colecionador gosta R$ 29,900 Você sabe que pedem Muito mais que isso por aí Num carro com essa integridade Retrovisor original Tudo original Tudo original Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos Que comentam Que compartilham os vídeos Que elogiam os vídeos Que elogiam o trabalho Estou sempre à disposição aí Precisando só chamar R$ 29,900 Fico no aguardo Um ótimo final de semana A todos aí Fiquem com Deus Um abração Fui